Himalayan 411, essa aqui é 2022, tirada 0km, tá sem a capa da GV porque eu botei pra lavar a capa e a moto e eu quero mostrar pra vocês a evolução dessa moto de 2020 até hoje essa minha unidade aqui como vocês estão vendo, ela já tem todos os acessórios pra viajar aqui protetor do farol, tudo da Rosarte Serralheria que eu vou deixar aqui na descrição o contato quero mandar um beijo pro meu querido Marcelo Raposo e a galera da Rosarte Serralheria com exceção desse protetor aqui que foi colocado pela Royal Enfield Campinas e se você quiser comprar Himalayan com o melhor time de oficina, time desde o início da inauguração vai lá na Royal Enfield Campinas ou Piracicaba mas alguns detalhes que eu quero mostrar pra vocês é que aqui é o afastador de Alford e aqui também dá pra colocar a mala de alumínio original da Royal e aqui também dá a Rosarte esse bagageiro é o meu primeiro bagageiro da minha 2020 que eu aproveitei na 2022 que é essa aqui, já com reforço feito pelo meu querido Marcelo aqui ó, essa barra aqui, reforçando até embaixo e eu reaproveitei quando eu peguei essa 2022 protetor de motor já com local pra você colocar a pedaleira esse suporte de GPS que eu já utilizei também não sei se eu vou voltar a utilizar porque vocês estão vendo que aqui tem essa movimentação eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo por que dessa movimentação e a importância dessa movimentação e como isso mudou a questão estrutural e de fato acaba atrapalhando esse suporte aqui mas olha só com o movimento, ó isso tem um porquê eu vou mostrar pra vocês vamos rodar? antes de começar a bater esse papo com vocês eu quero pedir muito que você já deixa logo o joinha se você é inscrito no canal deixa logo o joinha me ajuda pra caramba e se você não é inscrito e gostar desse conteúdo considera aí a se inscrever me segue lá no Instagram porque todo dia eu coloco promoções dos meus patrocinadores vai lá arroba Chico Sepúlveda vou deixar tudo isso aí fixado no primeiro post beleza? no primeiro comentário também eu vou deixar aqui na descrição o link dos meus parceiros que me fornecem acessórios pra Himalaya também eu vou deixar o link da minha queridíssima marininha da MC Alforges todas as minhas viagens eu faço com o Alforges da MC Alforges beijo marininha quero mandar um beijo também ao meu querido amigo Marcelo Raposo da Rosarte Serralheria tá aqui ó todas as proteções dessa moto desde a minha primeira Himalaya eu utilizo da Rosarte tá? então todos esses acessórios vocês vão achar na Rosarte Serralheria e também eu vou deixar aqui o contato do meu patrocinador que é Royal Enfield Campinas e Piracicaba sem essa concessionária galera seria inviável impossível eu ter a confiabilidade que eu tenho nessa Himalaya além eu vou explicar aqui pra vocês o processo de evolução da Himalaya é algo que me deixa muito satisfeito porque a Royal Enfield depois de alguns anos fazendo cagada cometendo erros e se recusando a corrigir essa motocicleta que em 2018 ela prometeu aí quando ela veio ao mercado ela prometeu uma opção muito boa com baixo custo de aquisição e uma opção de uma motocicleta trail pra um meio urbano e viagens essa moto chegou com muita expectativa eu tinha muita expectativa eu inclusive a minha expectativa ficou lá no alto quando eu assisti os vídeos do meu querido Guilherme do canal Moto Relax que eu mando meu beijo cara que eu respeito demais respeito muito o Guilherme aí ó fez cagada pediu desculpa é isso aí irmão tem que pedir desculpa no trânsito uma desculpa desmonta qualquer coisa né gente bom então quero mandar um beijo pro Guilherme do canal Moto Relax e o Guilherme ele fez os primeiros conteúdos de Himalaya aqui pro Brasil ele foi lá na Índia estrinchou a moto foi muito legal Guilherme é um cara que eu respeito muito é um cara que tem uma paixão pela Royal mas é um cara que é um gentleman e é um cara que entende muito de Royal é um cara que eu respeito pra caramba um beijo Guilherme novamente um beijo pra você e quando essa moto chegou no Brasil alta expectativa mas ela não veio adequada pra o nosso combustível a Royal Enfield ela acabou trazendo essa moto simplesmente desembalou da caixa literalmente e começou a vender não fez nenhum tipo de adaptação ou como a gente chama tropicalização fazendo a estequiometria ajustando a mistura ar-combustível do nosso combustível pra essa motocicleta na realidade ajustando a mistura ar-combustível da ECU dessa moto para o nosso combustível e aí ocasionou aqueles problemas que vocês já sabem que nada mais é do que a pré-detonação no decorrer desse período muitas críticas fiz muitas críticas colecionei muitos haters trouxe o meu querido Osnildo da Ox Power Ships lá de Ponta Grossa Paraná que nos deu uma aula do que é pré-detonação nos mostrou qual era o problema da Himalaya ele também é um admirador da Royal e ele foi um dos caras que investiu gastou dinheiro pra tentar consertar esse problema mas infelizmente o módulo da Himalaya é um módulo Keyrin é o mesmo módulo usado aí em algumas rondas Honda e era inacessível não tinha como ele quebrar essa senha tava criptografado ele tentou com os russos gastou grana comprou vários módulos pra tentar acessar essa ECU e não conseguiu ele conseguiu por exemplo da Interceptor mas da Himalaya era um problema e deixa eu contar um pouco da história da Himalaya essa moto ela foi desenvolvida inicialmente como um projeto carburado esse projeto aqui já tem praticamente oito anos e como uma moto carburada que foi adaptada pra injetada vocês já sabem a história né a gente teve um processo muito parecido aqui no Brasil com a XRE300 uma moto inicialmente carburada aquele motor da CBX 250 da Tornado que a Honda adaptou esse motor para injeção eletrônica e subiu a cilindrada e aí deu no que deu mesmo a pré-detonação problemas com cabeçote trinca de cabeçote que era o que ocorria aqui superaquecimento da câmera de combustão que gerava um superaquecimento e dava pau no cabeçote porque as juntas iam pro saco basicamente um problema muito parecido ou posso dizer igual ao da XRE e o da XRE gerava uma trinca inclusive bem na parte das velas da vela de ignição em 2021 final de 2021 meu irmão Ricardo recebeu uma mensagem de uma fonte dele dentro da Royal e teve a excelente notícia de que essa moto ela seria atualizada ela seria finalmente remapeada depois de muita briga depois de muitos grupos inclusive os grupos do o grupo dos Royal Riders também fizeram parte do couro não sozinhos mas como outros proprietários pessoas anônimos e outros produtores de conteúdo meu irmão Marcão Motovlog também fez parte disso muitas pessoas fizeram parte desse couro pedindo o remapeamento dessa moto ou seja a atualização da ECU com a estequiometria correta para a nossa gasolina em 2021 no final de 2021 Ricardo me mandou uma mensagem às 8 horas da noite me dando essa excelente notícia e obviamente que eu não iria ele pedindo para eu dar essa notícia na minha live e obviamente que eu não iria fazer isso eu ia dar o crédito a ele pedir para ele gravar um vídeo dando essa notícia ele foi o primeiro a dar essa notícia no Brasil e no dia seguinte as pessoas já estavam loucas ligando para os concessionários perguntando quando se iniciaria o procedimento de remapeamento a partir disso em 2022 os concessionários começaram a fazer o remapeamento a Royal Enfield Campinas foi a primeira concessionária a fazer esse remapeamento com excelência e a partir de então essa moto começou a perder aquela pecha de fracasso então a Himalayan ela foi do lixo ao luxo não vou dizer o luxo total mas digamos assim a um pequeno luxo né do lixo ao pequeno luxo em pouco mais de um ano e hoje posso dizer tranquilamente que em julho de 2023 a Himalayan hoje é uma moto confiável melhorou bastante e eu vou explicar aqui alguns detalhes de melhoramento dessa moto no decorrer desses praticamente três anos e meio e eu tive uma 2020 que também deu problema no cabeçote também teve pré-detonação e a Royal Enfield Campinas resolveu o problema meu irmão Marcão foi pro Jalapão com ela inclusive a Royal Enfield Campinas tinha feito a solução atrasando o ponto bem antes da própria Royal Enfield Brasil da solução do remapeamento mas o Marcão ele viajou pro Jalapão com o ponto atrasado e alguns mecânicos de forma muito sagaz começaram a ter a ideia de atrasar o ponto dessa moto ou alguns fizeram adaptações de outros radiadores de óleo pra poder resfriar mais a moto enfim várias soluções mas um mecânico brasileiro ele teve a ideia de atrasar o ponto e aí eu peço perdão eu não me não me recordo o nome do mecânico mas se vocês puderem deixar aí nos comentários o mecânico de São Paulo ele começou a fazer isso podem deixar nos comentários o nome dele porque ele merece esse crédito ele começou a salvar a pele de muitos proprietários de Malaya fazendo atraso do ponto salvando a pele desses proprietários porque até então a Royal não tinha feito aí eu tô voltando tá gente eu sei que eu já falei do remapeamento mas eu preciso dar o crédito a algumas pessoas que fizeram muitos benefícios pra proprietários dessa moto foram tempos bem difíceis e eu lembro que a Royal Enfield Campinas um concessionário tomou a decisão de atrasar o ponto assim como esse mecânico tinha feito e a minha moto foi essa moto de teste o Marcão meu irmão Marcão ele foi pro Jalapão com essa em Malaya sem saber que o ponto estava atrasado a Royal Campinas ela quis fazer esse teste pra que o Marcão não tivesse nenhum tipo de pena rodasse com a moto com tudo que dava a moto não baixou nenhum litro de óleo nada não baixou nada é a moto voltou intacta perfeita e a gente viu que realmente atrasar o ponto era uma das soluções paliativas e aí eu já contei a história em dezembro de 2021 isso foi em 2021 e em dezembro do mesmo ano a Royal Enfield Brasil resolveu então liberar o remapeamento e foi feito a partir de janeiro vamos falar agora dos aperfeiçoamentos toda essa parte dianteira da Iman Lion ela teve uma modificação e foram colocados coxinhas foi como eu falei no início do vídeo vocês percebem como movimenta bastante principalmente com essa base aqui que tem um suporte de GPS que eu já usei bastante e existem coxinhas aqui na frente agora esses coxinhas eles evitam muito os problemas que existiam no bloco óptico de trinca e evitam muita trepidação então isso melhorou e muito os problemas de trinca no bloco óptico isso acabou não tem mais e no início tinha também os painéis eles não tem aquele problema que tinham antes de virar um aquário de beta mas tem que tomar cuidado vocês estão vendo que o meu painel ele está transpirando um pouco porque a moto foi lavada e é impossível não entrar água se você jogar água em cima vai entrar um pouco de água seja na Interceptor seja na Himalaya então ele vai condensar um pouco mas depois ele sai então isso é muito normal é um problema inclusive como eu falei da Interceptor mas é uma situação que não tem jeito e vocês percebem que balança bastante quando eu coloco o GPS também vibra bastante mas são esses coxins tanto que na minha versão 2020 o suporte do GPS da Rosarte Serralheria tem um encaixe diferente então a Rosarte ela teve que fazer um novo suporte de GPS para a versão a partir de 2021 que agora tem uma tem furações diferentes por causa desses coxins outra coisa que modificou foi a bolha ela ficou mais aerodinâmica ela ficou mais com um grau diferente a primeira Himalaya até 2020 ela praticamente ficava na vertical isso dava muito arrasto a Royal ela fez uma bolha mais flexível e mais inclinada com um ângulo diferente isso melhora a aerodinâmica da moto e também por consequência diminui um pouco a altura da bolha a bolha até 2020 ela é um pouco mais alta exatamente porque o ângulo dela é quase 90 graus aqui na parte da frente também eu posso dizer que para as pessoas mais altas elas foram beneficiadas porque a Royal diminuiu encurtou essa ferragem aqui para as pessoas mais altas que antes tinham um problema de bater o joelho e gente isso é uma coisa muito perigosa principalmente para a galera que vai fazer um off-road ou o pessoal que vai pegar terreno muito acidentado então bater o joelho aqui pode gerar um problema muito grave inclusive numa eventual queda enfim qualquer dano maior ou uma batida maior um terreno mais acidentado pode gerar uma lesão no joelho de quem é mais alto então a Royal ela se preocupou com isso e ela mudou ela diminuiu um pouco esse frame aqui na frente para que as pessoas mais altas elas não batessem o joelho então pessoas aí acima de 1,80m elas conseguem pilotar em Malayan com um pouco mais de conforto e conforto é um dos pontos mais interessantes dessa moto já viajei posso garantir para vocês já viajei de Campinas para Salvador é uma viagem constante que eu faço com essa moto já viajei 16 horas e cheguei super bem inclusive os vídeos estão aqui na minha playlist cruzando cruzando fronteiras ou viagem de moto então tem essa playlist para vocês curtirem vou deixar aí no card e também quem quiser vou deixar no final do vídeo e essa moto é extremamente confortável é um banco muito confortável uma posição de pilotagem muito confortável é uma moto que entrega realmente muito conforto o motor ele tem um barulho muito estranho é um motor que me lembra muito a XL a XL 350 me lembra muito XL1 350 mas lembra mesmo aquelas motos dos anos 90 da Honda é um barulho muito incômodo para quem não está habituado é um barulho estranho então você que tem uma linha que acha que o barulho dela é estranho de fato é e a batida de pino realmente mesmo com o remapeamento galera não tem muito jeito a gente ouve a batida de pino infelizmente não tem como resolver esse problema dessa moto aqui para o Brasil a não ser que você coloque gasolina de alta octanagem ou seja aquela gasolina mais cara que você encontrar no posto não estou falando de gasolina aditivada tá gente eu estou falando de gasolina premium você vai minimizar em muito barulho de batida de pino continua mas as pré-detonações elas reduziram muito tá e aí traz essa maior confiabilidade essa motocicleta eu amaciei na rodovia viajei bastante com ela confesso que eu tenho feito pouco conteúdo com ela mas uso na cidade na rodovia essa minha unidade eu acabei esquecendo de mostrar também mas vocês viram no vídeo lá no início eu coloquei uma correia da M3 Moto que eu mando meu beijo para o Otávio da M3 Moto se vocês quiserem também eu vou deixar o contato da M3 Moto aí na descrição para quem quiser colocar a correia dentada na Swimallion a vantagem de colocar uma correia é que você não vai ter aquela manutenção durante a viagem parar para lubrificar não precisa nada disso a correia tem alta durabilidade e você pode tranquilamente rodar sem ficar parando para lubrificar o meu uso é rodoviário essa correia ela é exatamente para isso ela eu consigo rodar em terrenos acidentados mas não é para fazer off-road tá gente não é não é para fazer off-road então como a minha proposta de uso é uma proposta rodoviária essa correia é perfeita no meio urbano como eu rodo aqui a 60 70 por hora ela deixa a tocada muito mais macia a moto ela fica muito mais dócil não perdi o torque continuo com o torque mas ela fica mais macia mais silenciosa também sem aquele barulho de corrente ponto negativo é que eu perdi velocidade final antes eu alcançava quase 140 hoje eu não passo dos 135 muito difícil passar dos 135 muito difícil mesmo mas o meu objetivo na rodovia é não passar dos 120 então está tudo certo não tive dificuldade em rodar com essa moto na rodovia outra coisa bem legal da correia é que quando você roda em baixa rotação ela não fica dando aqueles trancos então ela é bem macia ela entrega aquela maciez que eu falo exatamente a diminuição dos trancos né essa moto agora em 2023 ela vem com várias atualizações toda a parte elétrica foi alterada agora ela tem mais sensores e isso é positivo por mais que vocês pensem que sensor dá a possibilidade de queimar mais coisas mas não isso facilita muito a manutenção agora tem uma rede cam muito mais sofisticada a injeção agora o módulo de injeção é continental foi trocada as bobinas foram trocadas então a moto a bobina da moto foi trocada então essa moto ela está muito mais confiável agora com as peças que foram alteradas agora em 2023 você consegue identificar uma 2023 pelo catalisador no escapamento então ele ficou mais aparente então a partir de 2023 o modelo 2023 a moto ficou mais confiável ainda então você que quer uma Himalaia quer uma moto que você tenha um seguro barato esse aqui é o seguro mais barato das motos que eu tenho você quer uma moto com seguro barato uma moto econômica ela faz 30 km por litro se você rodar até 80 km por hora com autonomia de quase 400 km quase 400 km com um tanque uma moto econômica uma moto para você viajar infelizmente eu não recomendo viagem com garupa é uma moto que tem 24 cavalos e meio mas é uma moto que quando você bota a garupa ela fica muito ruim muito fraca porque ela tem uma relação peso-potência ruim é uma moto que pesa mais de 200 kg ainda mais cheia de ferro para passear como eu coloquei aqui afastador de alforje várias coisas então ela pesa muito mais de 200 kg então é uma motocicleta que para você colocar um garupa e viajar é complicado é sofrido e a moto vai ficar muito manca mais do que já é então é uma moto para você viajar de boa solo com economia com tranquilidade com conforto na cidade rodar em paz porque a galera não vai encher teu saco é uma moto que tem um porte bom é uma moto pesada para os iniciantes eu recomendo para quem tem mais de 1,75 kg para 1,80 kg essa moto ela pode ficar legal para os baixinhos eu não recomendo é uma moto pesada é uma moto que tem 24,5 kg então para você que está começando é uma pessoa alta e consegue manejar uma moto de mais de 200 kg e já tem habilitação B já conhece o trânsito vale a pena começar com uma moto dessa você que é novato não tem experiência nenhuma nem com trânsito e não tem uma altura a partir de 1,75 kg eu não recomendo essa moto essa moto é alta é pesada você vai tomar um tombo e pode se machucar feio para isso existem outras motos da Royal mas a Himalaya é uma excelente opção é uma moto que tem um visual feio e bonito é aquele visual que agrada alguns e outros gera náuseas eu gosto é um feio bonito é uma moto que me atende me agrada eu gosto muito e sobre a expectativa da Himalaya 450 acredito que a Himalaya 450 será ainda anunciada até o final de 2023 lá na Índia mas só deve chegar aqui no Brasil final de final de 2024 ou 2025 não acredito que chegue tão cedo aqui no Brasil a Himalaya ainda vai vender bastante é uma moto que dá uma boa opção para os brasileiros ela tem aerokeep inclusive o acabamento dela em aerokeep é muito bom ABS nos dois canais acabei esquecendo de falar ABS nos dois canais diferencial por exemplo em relação a lander e uma moto extremamente fácil de pilotar com altura boa em relação ao solo então a moto aí completa você vai ter uma moto com aerokeep com ABS nos dois canais conforto é uma moto completa 24 cavalos e meio e agora mais confiável a partir de 2023 então se você quiser comprar uma Himalaya eu recomendo mas recomendo muito que você compre na Royal Infield Campinas meu patrocinador time de manutenção lá o time de mecânicos a equipe é a mesma desde que a loja foi inaugurada eu recomendo demais porque lá tem um sistema double check com esse sistema double check que a própria Royal implementou aqui no Brasil nenhuma outra concessionária aplicou esse sistema de checagem dupla então eles foram os pioneiros a aplicar esse sistema de checagem dupla em todas as motocicletas tem outro detalhe a Royal Infield Campinas ela coloca um dispositivo na Himalaya para que evite o ranger da suspensão traseira do quadro elástico da suspensão traseira se você comprar a Himalaya em outros concessionários pode ter certeza que com o tempo o quadro elástico da sua moto vai ficar rangendo vai fazer um barulho incômodo a Royal Infield Campinas desde o início colocou a minha primeira Himalaya em 2020 já tinha esse dispositivo eles colocavam esse dispositivo que eles produzem para evitar esse ranger do quadro elástico então toda essa preocupação esse carinho essa atenção com o consumidor com o cliente a Royal Infield tem é uma propaganda claro eles são meus patrocinadores mas eu nunca indicaria uma concessionária que eu não confio todas as minhas motos eu tirei zero de lá todas as minhas motos foram amaciadas na rodovia eu nunca tive problema com as motocicletas depois de tirar da concessionária por um problema ou falta de atenção de um mecânico todas as minhas motos são rechecadas rechecadas não somente as minhas mas os clientes tem esse cuidado exatamente por causa do double check então você vai ter a certeza que você vai comprar sua moto e ela não vai dar pau quando você estiver na rodovia ou rodando exatamente porque lá os mecânicos eles são altamente qualificados tá bom? eu garanto a vocês então eu vou deixar aí o contato da Royal Infield Campinas e Piracicaba pode comprar lá eu garanto se você é de outro estado compre entre em contato você vai ter que pagar o frete mas vale a pena vale a pena porque você vai ter a certeza que você vai receber sua Himalaya com garantia e bem tratada com todos os pontos rechecados e outra coisa se você quiser comprar sua Himalaya e voltar pilotando assim como eu faço com todas as minhas Royal que eu tiro de Campinas eu volto pilotando ou faço grandes viagens pode fazer eu garanto a você eu nunca tive problema nas minhas viagens todas as minhas motos foram tiradas a zero quilômetro todas foram amaciadas na rodovia e todas foram tiradas e compradas lá na Royal Infield Campinas tá bom? pode entrar em contato quero mandar um beijo a todo o time todo o time de vendas os consultores de vendas o pessoal da oficina o pessoal do administrativo um beijo grande um beijo meu querido Felipe Filipão gerente da Royal Infield Campinas meu amigo beijo pra você tá? podem comprar que eu garanto essa moto ela tá cada vez melhor e eu vou fazer provavelmente uma viagem com essa moto para a Argentina esse ano eu, Ricardo e Marcão o que vocês acham? deixa aí nos comentários qual moto da Royal vocês querem ver indo querem me ver viajando para a Argentina diz aí eu tô pensando nessa aqui tá? agora em outubro eu, Marcão e o Ricardo deixa aí nos comentários beijão galera tchau 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 Legenda Adriana Zanotto